Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. E nada mais atual do que falar sobre Olimpíada. Nós vamos falar hoje como se constrói um atleta olímpico, porque nós, o Brasil vai sediar, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, sedia a partir do dia 5 de agosto do ano que vem, 2006, a 31ª Olimpíada Moderna, chamada Olimpíada Moderna. E para falar sobre essa construção do atleta olímpico, eu tenho prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor Miguel de Arruda, que é diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e o professor de Educação Física, o Evandro Lázari, porque o Evandro é treinador nacional dos atletas de 400 metros e treinador nacional do revezamento de 4x400 masculino para as Olimpíadas de 2016. Eu sou Marcos Vinícius Olhos, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, Miguel, queria começar a primeira pergunta com vocês, e queria que você falasse primeiro, qual que é essa importância de trazer essa Olimpíada para o Brasil no ano que vem? A importância de uma Olimpíada num país é muito grande, especialmente para nós da área da Educação Física, porque isso ressalta o trabalho dos profissionais envolvidos, não só profissionais da Educação Física, de diferentes áreas que atuam na formação do atleta, nas diferentes modalidades. Afora a questão da prática regular de atividade física, tem a questão comercial, tem a questão econômica que envolve os Jogos Olímpicos, quer dizer, então seja, é uma rede de atuações extremamente importante para o país, isso ressalta a atuação num país, isso ressalta aos seus profissionais, nas suas diferentes áreas, notadamente na Educação Física, porque esses atletas precisam ser formados, esses atletas precisam desenvolver a melhor das suas performances nessa participação. Então, esse é o grande mote de um Jogos Olímpicos, sediado num determinado país, e agora, em 2016, o Brasil, e especificamente a cidade do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos ter uma quantidade enorme de atletas, e são 150 países, né? 150, por aí que você tem. E eu queria saber o seguinte, Evandro, você que atua diretamente na formação dessas duas equipes para a Olimpíada de 2016, nós temos atleta que ganha medalha ou não? Bom, fazer uma previsão de ganhar medalha é ser muito ousado. Mas não é o mais importante e não é ganhar medalha, não é isso? O ganhar medalha, claro, é importante, o objetivo final é ganhar medalha, mas a gente sabe que cada prova, só três ganham medalha. Sem dúvida. Nós temos lá, em cada prova do atletismo, por exemplo, 60, 50 atletas participando de cada prova. Três vão ganhar medalha. Mas o importante é nós termos esses atletas. Eu acredito que nos últimos anos o trabalho no Brasil vem melhorando, a gente tem conseguido fabricar, formar mais atletas. Nós ainda estamos um pouco longe do ideal para se tornar uma potência olímpica. Nós estamos com o objetivo, o Brasil tem o objetivo de ficar entre os dez países no quadro final de medalhas. Nesta Olimpíada. Isso. O objetivo do Brasil é ficar entre os dez países com maior quantidade de medalhas. Uma coisa que nós nunca tivemos. O Brasil nunca esteve entre os dez países com o maior número de medalhas em uma edição de jogos. Então, nós já estamos aí, os atletas já estão buscando suas marcas de qualificação para os jogos e, claro, todos querem ganhar a sua medalha, a gente tem a intenção de ganhar a medalha, ser finalista, mas o importante mesmo é a gente tentar, com esses jogos, massificar o esporte no Brasil, para a gente ter quantidade e qualidade mais para frente. O Brasil que é característico, ele tem quase que uma monocultura futebolística, infelizmente. Se a gente for ver a televisão, você só pode ver futebol, mesmo basquete, vôlei, atletismo raríssimo, a não ser quando tem uma competição, mas você não vê competições intermediárias de atletismo. Miguel, você que trabalha com educação física na universidade e forma professores, por que o modelo brasileiro de clube não dá certo para formar atleta olímpico? É, o nosso país tem uma característica que ele é clubística, diferente de outros países. Se olharmos, por exemplo, os Estados Unidos, a relação do esporte está no sistema educacional, notadamente nas universidades. O Brasil não tem essa característica. Então, aqui se desenvolve em clubes. E alguns clubes são elitistas. E essa massificação não é obrigação do clube. Ele não tem essa massificação de atletas, como o Evandro já falou, é dependente de uma política governamental para o esporte, que não temos. Então, é isso que precisa ser implantado no país. E muito difícil. Por quê? Qual é o garoto que vai para um clube para praticar qualquer que seja a modalidade? É aquele que tem condições de ser associado a este clube. Então, isso já traz alguns entraves. Nós temos algumas questões pontuais. Por exemplo, aqui em Campinas, temos uma equipe na cidade, chama-se Orcamp. E essa equipe arregimenta garotos, meninos e meninas, em idades iniciais, na prática do atletismo. Isso é extremamente pontual, porque nós não temos isso disseminado no país. E como é que funciona essa Orcamp? Ela tem contato com professores da rede oficial de ensino e esses professores enviam seus alunos identificados como possíveis talentos. E também a Orcamp organiza algumas competições nessas faixas etárias e convida essas escolas na tentativa de identificar esses atletas. E ela tem uma estrutura para, pelo menos, a primeira parte da prática? Tem, tem uma estrutura com professores. Essa Orcamp é uma ONG, uma OSCIP. É uma OSCIP. Ela é dependente da lei de incentivo. E, portanto, tem os seus professores profissionais da área de saúde, profissionais fisioterapeutas dentro da área de saúde. E os treinadores, ele dá as categorias, chamadas categorias de base nessas idades iniciais. E esses meninos e meninas iniciam essa prática e depois avançam na sua carreira. Essa equipe é a terceira equipe do país. Olha... É. No último Troféu Brasil, terminado agora no domingo último, essa Orcamp ficou em terceiro lugar. É uma das poucas equipes que temos no país que arregimenta atletas nessas idades iniciais. A maioria das outras são clubes e que, depois do atleta já revelado, já adulto, aí que eles fazem a contratação. Eu queria que aí vocês dois falassem, porque é o seguinte, nós tocamos num ponto que ele é meio nevrálgico na formação. Porque os Estados Unidos, e aí o Evandro Lázaro aqui vai falar da experiência dele levar aos atletas para treinar, no Texas, onde ele leva os atletas brasileiros para treinar lá, que é o seguinte, lá essa estrutura toda é feita na universidade. Normalmente os atletas são revelados na universidade. Tanto olímpicos, como de basquete, do handball, do futebol americano, todos. Aliás, eles são, inclusive, têm bolsa de estudo. É comprada a peso de ouro o aluno. Ele também tem que ser um bom aluno. Não basta jogar, ele tem que ser um bom aluno. Agora, no Brasil, nós não temos essa estrutura. E a nossa, como o Miguel falou, é clubista. E a dependência que eu sempre vejo na notícia é sempre que o Estado tem que financiar. Tanto é que tem a tal da Cidade Olímpica, que estão construindo em Campinas, que foi uma promessa de vários anos atrás e não saiu, quer dizer, parece que tem duas ou três quadras prontas, se não me engano, mas que não estão em uso. Faz quatro ou cinco anos que isso está se acastrando. Porque se não tivesse, a dependência do Estado continua muito grande para formar um atleta olímpico ou não? Evandro responde, Evandro. Bom, em Campinas nós temos o Centro Esportivo de Alto Rendimento. É lá que nós treinamos os atletas. Nós temos uma pista de atletismo. Esse é o do Estado, que o Estado construiu? Isso. Nós treinamos lá diariamente, tem uma pista sintética, que era um sonho nosso em Campinas, há mais de 20 anos, ter uma pista sintética, que é um material que todos os atletas do mundo hoje treinam. Nós temos no Brasil, para a gente ter uma ideia, nós temos aproximadamente 20 pistas no Brasil. Campinas nós temos uma dessa. Tem uma pista. Temos uma dessa, que foi construída há cinco anos atrás, em 2010 ela foi entregue. Então, é lá que nós treinamos. Mas só um outro dado, nós temos no Brasil 20 pistas sintéticas. Se nós formos na cidade de Santiago, no Chile, tem 15. Só na cidade de Santiago. Só na cidade de Santiago. Exatamente. Só na cidade de Santiago tem 15 pistas sintéticas, para você ver como é a estrutura do esporte. Bem, a questão do esporte ligado à escola, em todos os níveis, seja iniciação, aperfeiçoamento, até a universidade. Nos Estados Unidos, um bom exemplo, acho que é legal a gente trazer, nós temos toda a iniciação, todo o caminho do atleta dentro da escola até chegar na universidade, em que os atletas são disputados pelas universidades para defender essa instituição, a instituição a que ele pertence. E uma coisa interessante, qualquer atleta que está na universidade nos Estados Unidos, ele não pode receber nada financeiro de qualquer outra empresa. Quem tem que arcar com todos os seus custos, quer sejam de moradia, equipamento, é universidade. Você receber de uma outra instituição qualquer benefício financeiro, é passível de desligamento da universidade pela instituição nacional, que é a NCAA, que é quem cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, onde nós temos o nosso grupo dos 400 metros e do revezamento 4x400. Agora foi o segundo ano que nós estivemos lá. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, que é na universidade, é no Texas, né? Isso. Como é que começou essa parceria? Bom, essa estrutura começou no ano de 2013, quando a equipe do 4x400 masculino do Brasil foi sétima no Campeonato Mundial de Moscou. Quem que participa desses 4x400? Atletas do Brasil todo? São atletas do Brasil todo. Nós temos, esse ano nós levamos um grupo de nove atletas, que eram duas equipes, né? Para a gente participar das competições com a equipe Brasil A e Brasil B. Nós utilizamos o seguinte critério. São os melhores atletas do ranking nacional até determinado período. Por exemplo, nós viajamos em 2015, nós viajamos no final de março, no dia 30 de março. Foi estabelecido o ranking de 2014 até o dia 15 de março. Os nove melhores atletas estavam convocados para participar desse camping de um mês e meio nos Estados Unidos. Nós levamos os atletas e, desde 2013, a construção foi a seguinte. O Comitê Olímpico Brasileiro, junto com a Confederação Brasileira de Atletismo, fizeram um contato com um centro nos Estados Unidos, o Michael Johnson Performance. Michael Johnson foi aquele grande atleta olímpico, né? Isso. Atualmente, até hoje, recordista mundial dos 400. Ele até hoje não superou a marca? Hoje não. Os 200 metros que era dele, o Bolt bateu recorde. Bolt bateu. Mas os 400 continua sendo dele. Tá. Desde 1999. Nós começamos esse contato querendo o quê? Aperfeiçoar nossos atletas. Se nós pegarmos o ranking mundial dos 400 metros hoje, dos 20 primeiros atletas do ranking mundial, de 10 a 12 são americanos. Então, eles... Dos 10 a 12, desses 20, são americanos? São americanos, né? Então, vamos ver o que esses caras fazem de diferente. E fizemos contato com o recordista mundial. E desde 2013, a gente tem essa parceria. Fomos já para os Estados Unidos em 2014, agora em 2015 novamente. Levamos o grupo. E a gente faz todo um processo de avaliação dos nossos atletas no centro dele, que é em Dallas. E após isso, nós passamos períodos de treinamento em Waco, que é uma cidade próxima a Dallas, onde tem a Universidade de Baylor, treinando na universidade, com treinadores da universidade. Nós, treinadores, somos os responsáveis, mas todo o suporte é dado por essa estrutura que eles têm lá. Por exemplo, em 2014, a Universidade de Baylor inaugurou um centro de atletismo que custou 18 milhões de dólares. Só o centro de atletismo. Você vai continuar falando, mas eu vou ter que encerrar esse bloco, nós voltamos já já. Mas eu queria que o Miguel, depois, para abrir o próximo bloco, falasse qual é o papel da universidade no Brasil nessa coisa do atleta olímpico. Nós voltamos já já com as nossas palavras que eu disse hoje, que tem como tema como se constrói um atleta olímpico. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV o Miguel de Arruda, que é o diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, o Evandro Lázaro, que é o treinador nacional dos atletas de 400 metros e treinador nacional dos atletas de revezamento 4x400, masculino, é os dois masculinos. Nós voltamos já já com as nossas palavras que eu disse hoje. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema como se constrói um atleta olímpico. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV o professor Miguel Arruda, que é o diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e o Evandro Lázaro, que é o treinador nacional dos atletas de corredores de 400 metros e também treinador nacional do revezamento 4x400, masculino. Tudo preparando para a Olimpíada de 2016. Miguel, eu terminei o bloco deixando uma pergunta para você responder aqui, agora. Qual é o papel da universidade? Porque o Evandro mostrou como é que a universidade americana constrói esses atletas, é importante para ela. As universidades têm um papel tão decisivo no Brasil ou não tem nenhum papel? A universidade não tem papel decisivo na prática esportiva de competição, na prática esportiva de rendimento, olhando para performance. Não, isso daí é dependente dos clubes. Então, o que a universidade faz? Forma profissionais que poderão trabalhar com o desporto. Então, no caso da educação física, formamos profissionais na área de educação física que poderão atuar em treinamento esportivo. O Evandro é um exemplo disso. O Evandro é um ex-aluno da Unicamp, graduou-se aqui, atualmente fez o seu mestrado aqui, pós-graduação, nível mestrado, atualmente está fazendo doutorado. Mas não quer dizer que dessa titulação dele, dessa formação, é que ele foi conduzido a ser treinador. Não, para ser treinador foi dependente das oportunidades que ele foi tendo e das outras capacitações que foram feitas. Então, o papel da universidade é a formação de profissionais para o mercado, e não exclusivo para o mercado esportivo. Isso é dependente de outras ações. Perfeito. E, na universidade, muitas vezes a gente implementa algumas investigações, por conta de projetos de pesquisa, onde se trabalha verificando performance, verificando quais são as variáveis que devem ser controladas e que possam produzir melhores indicadores de treinamento para avanço de performance. Então, o papel da universidade é um papel voltado exclusivamente para a sociedade, e não exclusivo de clube esportivo. Nós falamos no bloco passado, retomando essa coisa do clube esportivo, aonde surgem esses atletas olímpicos? Quer dizer, só no clube o copo quer ver uma corrida de rua e tal, já que essas práticas não tem institucionalizadas no Brasil. Acho que o Evandro lembrou bem que no Chile você tem 15 pistas de corrida, igual nós temos uma aqui. Eu suponho que não sejam só atletas, sejam grande parte das pessoas correm porque gostam de correr. Como surge o atleta olímpico? Onde é que se descobre o atleta olímpico? Eu tenho dito que é fruto da casualidade, especialmente fora futebol. Fora futebol? O futebol tem uma outra dinâmica, que ele é dependente de clube, o clube tem suas categorias de base, mas mesmo no futebol, o garoto, nas idades iniciais, no sub-11, sub-13, ele é verificado em atividades feitas, aquilo que a gente chama de futebol de várzea. Então, atividades feitas na comunidade, eles são ali identificados. O atletismo é casualidade. Hoje, nós estamos aqui por conta do atletismo, ele é casualidade. Então, ele é dependente de algumas ações extremamente pontuais e muito pequenas no país. Então, não tem independência de sistema educacional em qualquer nível. Não tem independência. Não tem independência. Porque isso também é uma coisa cultural americana. Vamos deixar isso claro. Se olharmos nos Estados Unidos... Sempre foi isso, desde o início da Universidade Americana. Não que os Estados Unidos é o modelo para o mundo todo, mas é pelo menos o que está mais próximo para nós, no atletismo, fruto desse convênio do Comitê Olímpico Brasileiro, com o Instituto do Michael Johnson, para o treinamento desses atletas na prova do 400 metros, no reverendo 4x400 metros. Específico para isso. Outros atletas estão treinando em outros centros, porque tem avanços em outra área. Outras modalidades também estão treinando em outros centros. Mas quem é esse atleta do Brasil? É esse a coisa. É o cara do acaso, como você diz. É o sujeito fruto do acaso. Que sabe-se lá como se identificou, por exemplo, com a modalidade de atletismo e iniciou seus treinos. Como é que ele inicia onde, Miguel? Algumas vezes, por convite de um colega, na situação de ir para algum local que se faça atletismo. Mas se descobre onde? Na escola? Os mais variados possíveis. Na escola, na rua, convite de amigos, na comunidade dele, numa corrida de rua que talvez tenha acontecido, ele ali se inscreveu por uma curiosidade. E ali ele se revela. Isso. Se nós olharmos todos os atletas do atletismo no Brasil, a gente vai encontrar diferentes situações para aquela motivação dele. Eu lembro do João do Puro de cabeça, porque o João do Puro fazia dos jogos militares. Isso. Como ele era militar, foi descoberto naqueles jogos que os militares fazem. Nas competições entre os militares. Temos o Joaquim Cruz, por exemplo, que é um outro atleta olímpico brasileiro. Como ele foi descoberto, ele jogava basquete numa escola, numa cidade próxima de Brasília. Aí o professor de basquete precisava colocar alguém numa prova de atletismo. E como ele tinha uma grande facilidade de atacar e voltar para defender a equipe dele no basquete, o treinador o colocou para correr. Quer dizer, o que é isso? Foi tudo bacana. Casualidade. A Maria Lenk, da Olimpíada, é porque era do clube, né? A Maria Lenk era do Tietê. Era do Fluminense. Tietê, né? Tietê, em São Paulo. Que nadava no Rio Tietê. É, no início, a Maria Lenk é lá da década de 20, por lá, então, por aí também. Ademar Ferreira da Silva, hoje, outro clássico atleta saltador do salto triplo, né? A Ademar, casualidade. No qual clube ele treinava? No São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Então... O Ademar treinava para o jogo, para o futebol também? Não, ele jogou futebol, mas depois ele se interessou pelo atletismo e ele treinava no São Paulo, porque o São Paulo tinha uma pista de atletismo. E tantos outros. A situação, quer dizer, o que a gente observa? Todas, casualidade. Não é fruto de sistema educacional que tenha no sistema educacional prática regular de atividade física desportiva. Porque uma coisa curiosa, quando a gente dá uma olhada nos grandes nomes dos atletas, entra com uma coisa que é o seguinte, ou sai do clube, como é a coisa do Oscar, do basquete. Sai de clube e de vôlei, porque tem incentivo. Ou então, do lado que são o Torben Grael, que esse é a coisa da elite. Vela é uma coisa de pessoas muito bem impostadas na vida que podem fazer a vela. Ou então, como esse Guilherme Paraense, que foi a nossa primeira medalha olímpica. Você era militar. Ele era militar. E foi por tiro, né? Por tiro. Por tiro, porque a primeira medalha olímpica, acho que é em 1920, né? Olimpíada de 1920, perdão. Quer dizer, todos, eu acho que caço com o que vocês estão falando. É, esse é o panorama do Brasil. Então, como que surgem esses atletas? Casualidade. E depois, então, aquilo. Como que a universidade, se olharmos só para o sistema educacional, lá na ponta, a universidade. Como que ela participa disso? Nada. Ela só forma profissionais que, casualmente, possa treinar esses atletas. Aí vem a minha pergunta que eu queria entender. Não entendo mesmo, queria que vocês me digam. Quem que descobre esses atletas? Quer dizer, se o Brasil participa de Olimpíada, quem que descobre os atletas para participar de Olimpíada? É o... Então, o comitê olímpico, ele é dividido por... Não, o comitê não tem interferência. O comitê só organiza as participações das confederações. Só. Ah, ele só organiza as confederações? Só. E o comitê é um órgão privado. Ele não é público. Não é um órgão público. Sim, isso sim. Ele é privado. Ele só organiza as participações das confederações, exclusivamente. As confederações, por sua vez, organiza as federações. As federações é que tem as competições. Aí entra uma coisa que eu queria ouvir. E daí, quem vai para a competição não é uma federação. Os clubes que são afiliados a essa federação. Esses clubes, muitas das vezes, são clubes sociais. E que tem... A que são associados a essas federações. E alguns clubes sociais que recebem alguns atletas que não são só... Vamos fazer o seguinte. Quantos... 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 Tipos de jogos tem na Olimpíada? Quantas modalidades? Modalidades, perdão. Não, não tem de memória, não sei. Bom, mas vamos dizer que sejam 30 modalidades, em hipótese. Essas federações, quando você vai escolher, vamos falar específico aqui, que é a área que nós estamos tratando, que o Evandro trabalha, aquela coisa da corrida. Como é que você descobre esse atleta da corrida? Bom, hoje um atleta só pode participar de qualquer competição no Brasil se ele estiver vinculado a um clube. É isso que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, se você vai na pista aqui da Unicamp e vê um garoto que está correndo rápido e fala assim, ó, vamos competir? Ele não pode. Ah, ele não pode? Ele não pode. Ele tem que estar vinculado a um clube, esse clube tem que estar vinculado a essa federação. Por exemplo, nós temos em Campinas só um clube filiado à Federação Paulista de Atletismo, que é a equipe da Orcamp, que o Miguel citou, que é onde a gente realiza o nosso trabalho. Em Campinas só tem esse clube. Se o garoto, por exemplo, ele é sócio de um outro clube de Campinas e gosta de correr, porque esse clube tem que se filiar à federação ou então ele ir para um clube que é filiado à federação. Então, como é que a gente descobre o atleta? O Miguel disse muito bem. Isso, deixa eu só fazer uma coisa, isso em todas as modalidades tem que ser decidido? Todas. Exato. Todas. Todas as modalidades. Quer dizer, burocratizar o samba, burocratizar o esporte. Isso, exatamente. Provavelmente. Exatamente. Como é que a gente descobre atletas? Eu vou até um pouco além do que o Miguel disse. Muito do futebol da Várzea alimenta outros esportes. Nós temos garotos que não têm tanto talento para o futebol, mas às vezes correm. Ele deu um exemplo do basquete. Aí, olha... O Joaquim Cruz, né? O Joaquim Cruz. Ele deu esse exemplo. O garoto, o próprio treinador, às vezes, fala assim, você não tem tanto... Você vai tentar correr. Acontece isso. Perfeito. O caminho no Brasil é feito pelo futebol, nas idades iniciais. E aí, ele vê que para o futebol ele não tem tanta aptidão, mas ele tem uma capacidade física, por exemplo, de correr veloz. E aí, ele pode ir para um clube. Então, veja... Mas, de qualquer forma, Miguel, só leva água para o que você estava falando do acaso. Se não tiver um treinador que seja capaz de ver no menino... O que ele vai fazer? Ah, não segue, tira fora do time. Se não conseguir ver no menino uma coisa além do que ele está fazendo, esse talento vai ficar... Vai se perder. Um outro caminho que tem também é a escola. O ensino fundamental e o ensino médio. Casualidade também. Pode ter, numa escola, algum professor que realmente faça as aulas de educação física adequadas, do jeito, da maneira que deve ser a aula de educação física. E, dentro da sua aula, estimule algumas competições, que pode ser de atletismo, que é uma modalidade bastante fácil de se trabalhar. Porque você trabalha só com, propriamente, o corpo do sujeito. Sem dúvida. Você não é dependente... Num primeiro momento, você só trabalha com o corpo dele. Isso. E o atletismo, ele é extremamente dependente de um termo que a gente usa na educação física, que é capacidade física. O que é isso? Ele ser capaz de ser veloz, ser capaz de ser resistente, suportar grandes esforços, utilizando o exercício da corrida, que é o exercício mais simples que temos. E, para isso, ele não precisa de um grande aparato, de uma quadra, como é o basquete, ou outra quadra, como é o voleibol, de uma piscina... Na rua, você pode descobrir se tá... Qualquer local. Ele só é dependente do corpo dele e da execução de um exercício, que é o ato do correr. E, para isso, ele tem que ter capacidade de correr o mais veloz possível, que nós chamamos de velocidade motora. Ou então, correr o mais longe possível, que é a capacidade física da resistência motora. E aí, sim, esse professor pode, casualidade novamente, encaminhar esse garoto, essa menina, para um clube. Agora, veja, Campinas tem um equipe. Se nós olharmos a região metropolitana de Campinas, qual outra cidade? Não temos, daí é dependente da prefeitura. Então, daí, algumas prefeituras, também tem as suas equipes de esportiva, que disputam jogos regionais. E que fazem a adaptação... E as suas importâncias, também, para você descobrir, são os famosos jogos regionais. Jogos regionais. Isso é uma prática no Brasil todo? Não, isso... Ou é só São Paulo? É, exatamente. Nós acreditamos muito... Bom, é sabido que o esporte no Brasil hoje acontece no estado de São Paulo. É mesmo? O esporte no Brasil hoje acontece no estado de São Paulo. Eu vou te dar um dado que nós discutimos hoje. Hoje, dentro do Troféu Brasil de Atletismo, que acabou domingo, de todas as medalhas, das vencedoras de provas, só sete não foram do estado de São Paulo. Foram de outros estados. Só sete? Só sete não foram de São Paulo. Então, nós acreditamos muito que não só o atletismo, mas vamos para outras modalidades. O que faz o esporte em São Paulo ser protagonista no cenário nacional? Jogos regionais, jogos abertos do interior. Por quê? Todas as prefeituras acabam tendo, mesmo, às vezes, discretamente, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, tem uma equipe... Sim, não precisa ter de todas as modalidades. Não precisa ter de todas as modalidades. De nada a modalidade. Mas ele financia para o pessoal... Ele financia, por exemplo, vamos dar algumas modalidades, a malha, a bótia. Bom, ele tem a representatividade dele em uma ou duas modalidades dentro dos jogos. E muitos dos atletas aqui em São Paulo são descobertos assim. Um professor da Secretaria de Esportes do município... Olha, eu preciso levar pelo menos três atletas para a natação. Ele pega três atletas, olha, que tem na cidade e leva. Opa, mas essa cidade pode ser uma cidade pequena de 20, 30 mil habitantes, está competindo junto com atletas de equipes de alto rendimento. Muitas vezes nós, treinadores, eu me incluo por poder participar de equipes grandes, a gente olha os atletas e fala, nossa, aquele garoto é... Se ele treinar mais, ele tem potencial. Aí nós captamos atletas também nesses jogos. Para nós aqui em São Paulo, isso é excelente. A gente vê um atleta cru numa competição, competindo com atletas de nível internacional. Falamos, opa, vamos dar uma oportunidade para esse garoto. Mas, mais uma vez, nós vamos chegar onde? Ao acaso. Deu certo daquele garoto estar ali naquele momento... Naquela hora ali, né? Na hora, e um treinador viu e falou, opa, eu quero esse garoto. É, e para isso então, Marcos, a gente já vai para um outro caminho. Agora, outro caminho você vai ter que falar no último bloco, porque acabou o nosso tempo. Nós vamos ter que ter... Contra o meu amigo, nós voltamos já já com as nossas palavras cuidadas. E hoje, que tem como tema, como se constrói um atleta olímpico, eu recebo aqui com muita satisfação o Miguel Arruda, que é o diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, o Evandro Lazo, que é o nosso treinador nacional de corrida masculina de 400 metros e 4, revezamento 4x400. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a construção do atleta olímpico. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Miguel Arruda, que é o diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e o Evandro Lazo, que é o nosso treinador nacional dos atletas para a Olimpíada, de corrida de 400 metros, revezamento 4x400. Miguel, no último bloco eu te cortei, você ia falar sobre o papel das prefeituras. Isso, no nosso estado a gente tem um papel muito importante das prefeituras, que arregimentam esses atletas em diferentes modalidades e participam nos jogos regionais, que é feito aqui, durante o mês de julho. E depois, esses atletas melhores classificados, também voltam a defender a sua cidade nos jogos abertos do interior. Então, os regionais, óbvio, por região do nosso estado, as regiões administrativas do estado. E depois os jogos abertos. Todas as regiões administrativas fazem? Fazem os jogos, todas. Promovem esses jogos? São oito. São oito regiões. São oito regiões. Cada região elege uma cidade que cedia os jogos a cada ano. E depois, uma outra cidade que cedia os jogos abertos, que isso é feito... Que aí junta essas oito regiões com uma cidade para fazer... Esse também é um grande celeiro de atletas. Mas ainda continua na questão da casualidade. Se olharmos para o atletismo, esses atletas que vão disputar jogos regionais estão ali concorrendo nas diferentes provas do atletismo com atletas de alta performance, atletas que defendem o país, atletas de seleções nacionais. Então, esse momento ele é ímpar. Por quê? O treinador daquele atleta de alto rendimento também está vendo um atleta que no momento de baixo rendimento, mas que mostra potencial, que mostra aptidão. Então, o treinador convida esse atleta para treinar no clube onde esse treinador trabalha. E aí ele vai construir esse atleta. Ah, isso que sim. Então, esse atleta normalmente já em idades iniciais, aí por volta dos seus 12, 13, 14, 15 anos de idade... Ou seja, nesses jogos aí você tem os olheiros mesmo. Tem gente que fica... Tem gente por ali. Por ali. Os treinadores estão nas diferentes modalidades. Hoje nós estamos falando do atletismo, que lança a mão também desse procedimento. E aí esse atleta sim, ele é convidado, e aí tem que ser construído esse atleta. Essa é a palavra bastante importante. É a construção dessa carreira atlética, para que ele chegue depois lá na adultícia, fazer o melhor... Como é que se constrói esse atleta? Treino, conhecimento, saber que vai ser aplicado estímulos de treino. E esses estímulos têm resposta para a performance. Agora, esses treinos são sistemáticos, diários, com cargas adequadas, respeitando o organismo desses atletas, seja no gênero masculino ou no gênero feminino. Esses treinos realizados são avaliados periodicamente em laboratórios. Esses laboratórios, alguns são particulares, outros são em universidades, outros são em clubes. Quem paga isso, Miguel? São os clubes? Clube paga isso. Ou então, se ele ainda está ligado ao clube e também está ligado à prefeitura... Às vezes a prefeitura... A prefeitura, algumas vezes, auxilia nisso. Então, ou seja, é preciso que se construa a carreira desse atleta. Então, ele faz seus treinos, é avaliado periodicamente, participa de competições periodicamente e avança com os seus resultados, avança na sua performance. Então, essa é a trajetória daquilo que chamamos de vida atlética. Aí você faz, aí você tem uma gama grande e aí são escolhidos os melhores. Aí entra, quer dizer, como se dá esta construção desse atleta dos melhores, Evandro? Bom, o atleta... Vamos falar especificamente do seu caso, que é um negócio, como estamos falando, da corrida. Nós, então vamos buscar lá atrás. A gente olhou um garoto, temos interesse, convidamos o atleta para vir treinar com a gente lá, com seus 16 anos, 17 anos. Bom, ele é muito cru. Nós temos que desenvolver o atleta na sua totalidade, de uma forma global. O atleta, ele não é atleta duas, três horas por dia, cinco horas. O atleta, ele é atleta 24 horas por dia. 24 horas por dia, sem dúvida. Então, nós temos que atacar todas as pontas da vida desse atleta. É o treino, é o sono, é a alimentação, é o convívio com a família, com os amigos, convívio social. É a escola. A escola. Nós temos que olhar todo o aspecto da vida dele. Por quê? O atleta, ele tem que desenvolver a sua potencialidade física, o seu máximo. Não adianta nós treinarmos o atleta cinco, seis horas por dia, só que ele quer ficar, por exemplo, dormir uma hora da manhã, porque ele quer ficar na internet para acordar às seis da manhã. O atleta precisa dormir oito horas. Tá perfeito. O atleta tem que dormir oito horas por dia, no mínimo. Alimentação. O atleta não adianta ele querer ir num fast food todos os dias, almoço e janta, e desenvolver o seu melhor. Claro, quando ele é jovem, 18, 19 anos, vai. Mas e a carreira dele? Nós sabemos que um atleta olímpico se constrói com aproximadamente de oito a doze anos de treino. Um atleta olímpico... De oito a doze anos de treino. Então imagina, um garoto que começou, por exemplo, com quatorze anos, onde ele vai atingir a maior performance dele? Lá pelos vinte, vinte e dois, por lá. Pelos vinte e vinte e sete. E esse tempo todo, ele foi evoluindo, mas a melhor dele é lá à frente. Então é impossível você falar em atleta de nível olímpico, de alta performance, espaço de um ano. Não existe isso. Isso não existe. Quer dizer, o que existe? É uma programação. Agora imagine um garoto com quatorze anos que ele tem que se dedicar ao esporte. Dedicar ao esporte, como o Evandro está destacando. Não é simplesmente ir na pista e treinar. Ele tem que ir para casa. Na casa ele tem que ter uma alimentação adequada, porque ele teve um gasto. Exatamente. Depois, ele tem que ter um nível de escolaridade importante, ou seja, ele tem que entrar para o sistema educacional também. Ele tem que estudar. Depois, ele tem a questão do convívio social dele. Quer dizer, quem é o grupo? Onde que ele está inserido? Então veja, são diversas frentes que têm que ser atacadas. Quem faz isso? O treinador? Sem dúvida. Algumas equipes têm outros profissionais agregados a ela. A equipe, o Orkamp, aqui, tem fisiologista, tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo. Tem a área da saúde dando sustentação. Sim. Mas essa é uma equipe. Agora, pelo que vocês estão falando, que isso que, para mim, no fundo, esses atletas que você tem que descobrir lá cedo, porque um atleta olímpico você descobre cedo, a estrutura toda, a nível nacional, ela está mais centrada em São Paulo. Sim. Bastante. Sim. Você tem o quê? Onde mais tem essa estrutura para descobrir? Bom, nós conseguimos hoje, a gente observa que a gente consegue revelar atletas, 90% no estado de São Paulo. 90% dos atletas olímpicos estão no estado de São Paulo. Nós temos, o estado de Santa Catarina tem um sistema muito semelhante ao nosso, o do Paraná já esteve melhor, e nós temos uma vantagem de descobrir atletas em idades iniciais no estado do Rio de Janeiro. Porém, esses atletas, a grande maioria dos atletas do Rio de Janeiro, que é, não sei se é a estrutura física da população do Rio, favorece muito o esporte. A gente tem muitos casos de atletas que saíram do Rio. Eles desenvolvem, aparecem, só que eles têm que mudar para São Paulo. A gente recebe muito atleta hoje aqui... Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, de todos os estados. Mais uma vez, porque o esporte estruturado, as equipes, as prefeituras de São Paulo, ainda mantém as equipes pelo interesse em jogos regionais, jogos abertos. Então, a gente acaba tendo essa captação vinda de outros estados. Então, vendo isso, eu queria só entender. Essa ideia, o que o Brasil tem anunciado, gostaria de estar entre os dez melhores em medalha. É possível? É a luta do COBE, é a meta do COBE, é o Brasil estar no top ten dos medalhistas em 2016. Só que essa luta, essa briga, essa motivação para isso custa, custa muito caro. Mas pelo que vocês estão falando, você construiu um atleta, leva de oito a dez anos, a nossa estrutura ainda continua sendo... Então, voltemos... Dependemos do acaso para revelar um bom atleta. Voltemos ao atletismo. Sim. E voltemos às provas que o Evandro é treinador. Corredores de 400. Corredores de 400. Na prova singular, que é o 400 reais, ou então... 4 por... No revezamento 4 por 400. Esses atletas, esses nove atletas, eles têm que ter toda essa estrutura para tentar obter uma medalha em 2016. Essa estrutura são essas viagens, esses campings de treinamento. Isso custa. Manter um atleta 45 dias em um país no exterior, isso tem um custo alto. Depois, tem os campings de competição, que o atleta tem que ir para o exterior. Por quê? Porque ele tem que competir contra atletas de outro nível, de nível mais avançado. Então, não é que ir treinar nos Estados Unidos já resolve o problema. Não, é que nos Estados Unidos estão centralizados os melhores atletas nessa prova. Outros vão para outros estados. O pessoal de lutas, por exemplo, usa muito a Europa. Ou seja, todos os atletas olímpicos, aqueles que já superaram tudo isso e estão indo para competir nas Olimpíadas, eles acabam fazendo sua formação fora. Isso tem que ser feito. A gente, nós chegamos há alguns anos, uns 5 anos atrás, chegamos à conclusão, tem que competir, fazer campings de treinamento fora. Existem algumas ideias de trazer treinadores do exterior para cá, mas nós estamos nesse caminho de levar os atletas fora. Por quê? Para ficar alguma coisa para nós, treinadores também. Por quê? Você competir com o pessoal aqui do próprio país, nós vamos chegar a determinado nível. Quando você vai, em todas as modalidades, competir fora, o Miguel usou bem o exemplo das lutas que vai para a Europa. Para a gente saber qual é a realidade do mundo, o que você vai encontrar nos Jogos Olímpicos. Você compete só com o pessoal aqui do seu país, você está acostumado com isso, América do Sul, tudo. Só que o esporte acontece mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Lá que nós temos esporte de alto rendimento. Mas ele tem uma altíssima tecnologia agregada ao esporte também, né? Então não é só o atleta de alto rendimento, é a estrutura como... É a estrutura toda. A estrutura como... Você pegou ele falar que fazia uma competição, corria, entrava numa coisa de hidrogênio para baixar. Isso, nós trabalhamos com isso. Hã? Nós trabalhamos com isso lá nos Estados Unidos. Vocês trabalham com isso? É uma câmera... Como é que funciona isso? Essa câmera é uma câmera de crioterapia, que funciona da seguinte forma. Você entra na câmera por três minutos, lá no centro do Michael Johnson, nos Estados Unidos, tem uma câmera dessa. Durante três minutos, você recebe uma temperatura de menos 140 graus. Durante três minutos? Durante três minutos. Não devia para nada isso daí. Você tem que ficar se movimentando, tem que ficar se movimentando o seu corpo durante três minutos e você não pode ter nenhuma peça de roupa molhada, porque congela. Qual é o objetivo desse equipamento? É acelerar o processo de recuperação, para você estar preparado para o próximo treino. Isso foi um ponto legal que nós entramos. Hoje, com essa experiência que eu tenho vivenciado nos últimos três anos, a grande diferença dos atletas americanos e europeus para o nosso é o sentimento de profissionalismo dos atletas, que eles encaram como profissão, o esporte, e a recuperação. Em termos de treinamento, hoje com a internet, a gente tem a popularização dos meios e métodos de treinamento. A gente pode pesquisar, analisar, testar. Porém, os equipamentos que a gente tem fora são equipamentos de altíssimo custo. Nós temos um outro exemplo que é uma esteira. Uma esteira que tira o peso do corpo e que o atleta pode treinar com a diminuição do peso do corpo. Então, se o atleta está com uma lesão, ele não fica parado mais, você tem equipamentos que podem fazer que ele treine. Você está construindo quase que um super-homem, né? É, são todas as faces que denotam para a performance. Quer dizer, para que recuperação? Acelerar o processo de recuperação. Ora, se eu terminar um treino pela manhã, eu vou me recuperar até outro dia. Mas o que a gente sente objetiva com isso é recuperar o máximo possível. Então, a gente acelera esse processo. Então, ou seja, amanhã ele consegue treinar ainda mais. Perfeito. Então, é preciso essa estrutura toda. No Brasil, nós não temos essa estrutura? Não. Estamos caminhando, porém o custo é muito alto. O custo no Brasil hoje não é só. Mas você acha que nós caminhamos para isso? Estamos caminhando para isso. Para as três ou quatro próximas Olimpíadas? Você pega, por exemplo, vamos sair das provas com o Evandro Treinadores. Você pega o Duda, salta à distância. Quinta-feira, amanhã, ele está indo para um campo de treinamento em Portugal. Por que Portugal? Porque em Portugal tem um excelente centro de treinamento para salta à distância, que é a prova dele. A Fabiana Müller, que é a campineira do salto com vara. Fabiana viajou ontem também para um campo de competição. É um período de competição na Europa. Quem paga isso só para entender o código? Comitê Olímpico, Ministério dos Esportes e o clube a que esses atletas pertencem. Então, há uma participação de todos, do clube, da confederação a que esse clube pertence, do Comitê Olímpico e do Ministério dos Esportes. Então, há aí uma junção de esforços através de diferentes sistemas de obtenção de recursos financeiros e esse atleta é mantido nesse nível. Fora disso, se ficar treinando só no Brasil, o resultado vai se nivelar naquilo que temos aqui. Quer dizer, aquilo que é a estabilização do resultado, que a gente chama isso de treinamento esportivo. Então, para que vai para outros centros? Para avançar os seus rendimentos. Isso que nós estamos falando pelo atletismo. Pelo atletismo. Natação. Muda a questão geográfica, mas a estrutura é a mesma. Lutas, mesma coisa. Voleibol, mesma coisa. Basquetebol, enfim, qualquer outra modalidade. Então, a gente olha essa estrutura que nós temos. O nosso tempo está acabando. Eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Sinceramente, porque a gente tem uma outra visão. Eu tinha. Na verdade, eu confesso que por ler eu tinha um pouquinho dessa visão que você nos descreveu aqui. Essa coisa que surge pelo acaso, principalmente o atleta olímpico. Pelo que a gente lê, foi muito proveitoso. Eu tenho certeza que foi para o nosso telespectador. Como o nosso tempo está terminando, queria que você tivesse 30 segundos para falar o seguinte. O que você espera da Olimpíada? Primeiro, o Evandro. Bom, eu espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Não conseguimos prever o que vai ser. Todo mundo está treinando, assim como nós, outros países também. Mas eu espero que o Brasil faça a sua melhor participação em jogos, nas demais modalidades. Que tenhamos sucesso. Miguel. O que se espera da Olimpíada é que os nossos profissionais egressos das nossas universidades, não só aqui da Unicamp, que tenham a melhor participação possível. Nós temos profissionais que são egressos, por exemplo, da nossa universidade. O caso do Evandro, o caso do Ricardo D'Angelo, que é o treinador-chefe da Confederação Brasileira de Atletismo. Do outro aluno nosso, do Clodoaldo, que também é treinador. Enfim, o que nós podemos ver pela educação física é que as universidades têm participado da capacitação desses profissionais que estão envolvidos com o desporto de alto rendimento. Bom, eu queria imensamente agradecer a presença de vocês dois. Ao Miguel de Arruda, que é o diretor da Faculdade de Educação Física aqui da Unicamp. Ao Evandro Lazari, que é o nosso treinador nacional dos atletas de 400 metros e 4, revezamento 4x400, masculino. E, realmente, eu torço para que as palavras de vocês aconteçam, porque o que vocês mostraram aqui no programa é que é fruto do acaso que 90% dos atletas são oriundos de São Paulo. Gostaria que esse número se espalhasse pelo Brasil todo, que aí nós teríamos um número cada vez maior de jovens praticando esportes. Aí teríamos, sem dúvida, muito mais chances de ganhar medalhas. Nós teríamos um número muito grande para a gente poder avaliar e tirar melhores candidatos para as próximas Olimpíadas. Eu espero que a gente consiga, se não chegar em décimo, como espera o COBE, entre pelo menos os 20 melhores. Com essa Olimpíada, 31ª Olimpíada, começa dia 5 de agosto que vem. Eu queria agradecer a vocês, agradecer aos telespectadores e até o próximo Palavras Cruzada. Legenda Adriana Zanotto